Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a sua saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência.